Diogão, e Rob, eu estava pensando aqui, Dioguera. Pensando o que, meu amigo? Mas pensando muito rápido. Pensando o que? São frases sinônimos. Sei que é um cabo inteligente. Frases sinônimos? É frases sinônimos. Já tem uma lua de concordância, mas tudo bem, vai. O que significa, meu amigo, romper a fisionomia? Romper a fisionomia? Isso, vai lá. Mudar, mudar a fisionomia, mudar a cara, não sei. Quebrar a cara. Creditar o primata, Diogão. Creditar o primata? Creditar o primata. Pode ser creditar de dar crédito? Pode ser creditar de identificar o primata? Vamos colocar, pagar o mico. Vamos. Primata, mico, pagar. Pagar, é verdade, é verdade. Vamos considerar então, Diogão. Sequer considerar a utilização de um longo pedaço de madeira. Isso aí é comprido, isso aí vai dar para dar uma amnésia. Sinônimo de utilizar um longo pedaço. Sequer considerar, Diogão, a utilização. Não posso nem considerar utilizar um longo pedaço de madeira. Sinônimo para isso. Não usa madeira, não sei. Nem a pau. Verdade. Nossa, tá muito fraco. Amanhã nós voltamos, né, Diogão? É, se Deus quiser. Nem a pau, voltamos. Voltamos. Voltamos então. Um abraço, gente. Um abraço, gente.